Chegou, agora eu vou abrir Filma aqui pra mim, amor Olha aí a galera Ai, meu Deus do céu Olha aí, Débora e Felipe Acho que aqui é uma, né? Uma, duas, três, quatro, cinco Tão lindas minhas menininhas Amanhã elas vão ser plantadas Porque agora já tá escurecendo Eu acabei de chegar E aí não vou plantar elas hoje Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da menininha Eu acho que é Ana Não sei Aí, chegou, minha filha Obrigada, tá? Deus abençoe vocês Agora eu aguardo a outra caixa Felipe, Débora, um abraço Obrigada aí Olha a minha casa Bem rapidinho Saída Saída E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.